Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe comigo esse texto que eu vou ditá-lo para você. É um texto longo, mas muito edificante para a sua vida hoje. Preste bastante atenção em Mateus no capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vão vos disserem, isto fazeis e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas ele mesmo nem com um dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactráceos e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados pelos homens Rabi, Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos, e a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem quererais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que entram permites entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e, sob pretexto, fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o tornais duas vezes mais filho do inferno que vós. Ai de vós, julgais o cego que dizeis, quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santifica o ouro? E, quem jurar pelo altar, isso nada é, mas o que jurar pelo que a oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por aquele, por tudo o quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo o que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dismo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé, estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Guias, cegos, quecoais um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de ódio. Fariseus, cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplice no derramar o sangue dos profetas. Assim vós, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei-vos, pois a medida de vossos pais, serpente, raça de vírguras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, Filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas vão te vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejai-os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes? Eis aí, abandonada, vão e a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Está aí essa palavra fantástica para você refletir durante todo o seu dia. Os fariseus eram muito religiosos, mas eles tinham falhas tremendas. Eram religiosos fervorosos, mas tinham falhas cruéis. De repente, você se sente um religioso fiel à religião, mas você pode ter falhas horríveis. Medita, assista esse vídeo quantas vezes for necessário para você descobrir aonde você pode ter falha. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.